A ideia é o início do projeto e deve ser sempre, no nosso entender, a orientação do projeto. Deve ser sempre a ideia, deve ser central no desenvolvimento dos projetos. Falamos também na transição do digital para o físico e do físico para o digital e como é que estes dois domínios se intercalam e se alternam. O futuro do design de comunicação em Portugal gostaria que passasse por uma importância crescente dada à nossa atividade em todos os setores da sociedade, desde o mundo empresarial também, onde se calhar já há um bocadinho mais de consciência para a importância do design, mas também em outros campos da sociedade. Dos projetos desenvolvidos pela Macedo Canatá, podemos destacar, no momento, três identidades, talvez. A identidade para o Batalha Centro de Cinema, que acabou de ser lançada e está prestes a abrir este Centro de Cinema. Também a identidade para o Sismógrafo, um projeto que vimos desenvolvendo já há vários anos, mas que sofreu uma atualização em 2021 e é uma identidade para um projeto para uma galeria independente de arte. Portanto, é um projeto em que temos bastante liberdade de trabalho e que nos dá especial prazer dentro do estúdio. Falar também no projeto da identidade da 5ª Bienal de Design de Istambul, que é um projeto interessante, uma vez que é o design também a representar-se a si próprio. Isto foi um projeto feito em 2020, que depois se estendeu até 2021 por ocasião da pandemia e que foi interessante porque trabalhava também para uma realidade diferente, um país diferente.